Mandei limpar a casa, ele deitou mais uma vez Mandei limpar a casa, ele deitou mais uma vez Vassourar ok, bucha tá ok Detergente ok e o balde tá ok Levanta do colchão e vai fazer o que mandei Que essa quarentena acabe logo de uma vez Que essa quarentena acabe logo de uma vez Piscina ok, grama tá ok Toma dá ok e a lâmpada ok Vai limpar o chão e as vasilhas que deixei Vai limpar o chão e as vasilhas que deixei Essa mulher surtou, dessa vez eu me lasquei Essa mulher surtou, dessa vez eu me lasquei E se reclamar, janta não vai ter Não sou obrigada a ser escrava de você Não, não, não sou obrigada a ser escrava de você Munha se acalma, tudo eu juro vou fazer Munha se acalma, tudo eu juro vou fazer Não sou obrigada a ser escrava de você Não, não, não sou obrigada a ser escrava de você Munha se acalma, tudo eu juro vou fazer Munha se acalma, tudo eu juro vou fazer Mandei limpar a casa e ele deitou mais uma vez Mandei limpar a casa e ele deitou mais uma vez Vassourar ok, bucha tá ok Detergente ok e o balde tá ok Levanta do colchão e vai fazer o que mandei Que essa quarentena acabe logo de uma vez Que essa quarentena acabe logo de uma vez Piscina ok, grama tá ok Toma dá ok e a lâmpada ok Vai limpar o chão e as vasilhas que deixei Vai limpar o chão e as vasilhas que deixei Essa mulher surtou, dessa vez eu me lasquei Essa mulher surtou, dessa vez eu me lasquei E se reclamar, janta não vai ter Não sou obrigada a ser escrava de você Não, não, não sou obrigada a ser escrava de você Munha se acalma, tudo eu juro vou fazer Munha se acalma, tudo eu juro vou fazer Não sou obrigada a ser escrava de você Não, não, não sou obrigada a ser escrava de você Munha se acalma, tudo eu juro vou fazer Munha se acalma, tudo eu juro vou fazer Tchau, tchau